Música Achei muito bacana diversas soluções para trazer os pets mais para perto da gente. Porque a ideia é, se você tem um pet e quer curtir, ele tem que estar onde você está. Então, você encontra escadinha para o cachorro ter um acesso mais fácil à cama, você encontra escadinhas ou rampa para subir em carro, ou colete salva-vidas para você poder levar ele para nadar com você. Olha que legal aqui, para quem usa cadeira de rodas, pode usar esse equipamento para ficar mais fácil de levar o cachorro com a pessoa. No caso, esse cachorro tem até um treinamento especial para ajudar a pessoa que usa cadeira de rodas. E aí também tem para andar de bicicleta, para andar em carrinhos e assim por diante. E quando não tem jeito e você tem que ficar longe do cachorro, também pensaram nisso. Tem um celular que a Motorola desenvolveu, que o cachorro vai com ele. Então, você consegue ligar a câmera, você consegue ouvir se ele está latindo, tem alarme, se ele late, percebe, tem equipamentos de GPS para você ver onde ele está e tem equipamentos que você consegue falar com ele através da internet. Esses equipamentos estão começando agora, tem o primeiro modelo e, na verdade, eu já faço isso com a Estopinha há muito tempo. Na Estopinha, a gente tem muito para mostrar para eles. Estopinha, a gente tem que ficar longe do cachorro e a gente tem que ficar longe do cachorro.